Imagine só uma onça entrar em sua fazenda e matar 26 carneiros de uma vez só. Pois é, isso aconteceu essa semana e foi inacreditável a maneira que ocorreu, você vai ver. E além desse, nesse vídeo temos vários acontecimentos impressionantes dos últimos dias. Pois esse é o nosso quadro Fatos Rurais da Semana, onde mostramos as notícias mais interessantes dos últimos dias no mundo rural. Então já deixe seu gostei no vídeo, se inscreva no canal e vamos lá! Uma imagem impressionante foi registrada em uma fazenda no Pantanal essa semana. Duas onças pintadas foram flagradas brigando no ar, em Miranda, no Pantanal de Mato Grosso do Sul. O registro foi feito em uma espécie de safari, que leva turistas para ficarem bem próximos aos felinos livres na natureza. O vídeo foi feito por uma turista que participou do safari. No vídeo é possível ver as duas onças vocalizando e se aproximando. Fortes esturros são ouvidos entre os dois felinos, e de repente ambas pulam e travam uma verdadeira briga no ar. Nas redes sociais, o safari explicou que as onças são dois machos brigando por território. Durante o avistamento filmado pela hóspede, além dessa cena rara, a equipe conseguiu presenciar vários comportamentos, como a demarcação de território e as vocalizações das onças pintadas. E uma família em Connecticut, nos Estados Unidos, descobriu que havia um urso preto hibernando embaixo do seu deck, enquanto brincavam com o cachorro de estimação. Nos últimos dias, Vicente e a namorada Olívia estavam brincando com o cachorro, quando perceberam que o pet estava se comportando de maneira estranha. O cão começou a ficar assustado e a evitar a área do deck do quintal. Vicente foi verificar o que estava acontecendo e encontrou um urso dormindo por ali. A família entrou em contato com o departamento de proteção ambiental. Imagine só o susto que eles levaram! E um trabalhador rural foi atacado por um jacaré, reagiu e amarrou o animal em uma árvore, em Minas Gerais. O homem, que é criador de peixes, foi atacado por um jacaré de 1,70m em São Francisco do Glória, a 300km de Belo Horizonte. O homem ficou ferido, mas conseguiu reagir à ação, retirar o jacaré do açude e amarrá-lo ao tronco de uma árvore. O ataque aconteceu em uma zona rural, conhecida como Sítio dos Mendes. Segundo o corpo de bombeiros, no momento do acidente, o trabalhador rural transportava peixes de um poço para o outro. Com a mordida, a vítima teve um ferimento de 10cm. O homem foi socorrido pelos vizinhos e levado para a Upa de Fervedouro, a cidade mais próxima de onde ocorreu o ataque. Já o jacaré foi capturado pelos bombeiros e levado para as zoonoses. E alguns dias atrás, um ataque de onça matou 26 carneiros na madrugada. Um vídeo compartilhado com a reportagem mostra os animais espalhados pelo curral, mas claro que não podemos mostrar aqui no YouTube. O prejuízo estimado é de quase 15 mil reais. O caso não é comum na região. Segundo o dono do local, é algo completamente incomum uma onça atacar essa quantidade. Uma vez ou outra, elas matam algum, mas isso tudo ele nunca tinha visto na vida. Pelas imagens, é possível ver que os animais foram mordidos em regiões do pescoço e estômago. Alguns não chegaram a ser mordidos, mas foram asfixiados pela onça. Dos 30 carneiros das imagens divulgadas, somente 4 saíram vivos do ataque. Segundo o morador, as pessoas que moram lá têm medo. Um homem disse que estão todos assustados, afinal ele mesmo tem carneiros e vacas no local e não sabe o que fazer. A polícia ambiental, nesses casos, não pode capturar o animal, a não ser que ele tenha ficado preso. Além disso, as pessoas na região que andam pelo caminho que liga o distrito à cidade, correm o risco de serem atacadas. Realmente um caso muito complicado. E nesses últimos dias, um porco matou um açougueiro durante o abate. O porco que seria abatido matou um açougueiro em Hong Kong, na China. O caso aconteceu na última sexta-feira, dia 20. Segundo informações publicadas pela CNN, o açougueiro de 61 anos havia dado um choque elétrico para deixar o animal inconsciente. No entanto, o suíno acordou momentos antes de ser atingido por uma lâmina afiada. Um colega encontrou o homem caído no chão, com ferimento no pé e um cutelo de 40 centímetros de comprimento na mão. O açougueiro foi socorrido e levado para o hospital, mas não resistiu. Embora as autoridades tenham confirmado que o homem foi atacado pelo porco, as investigações ainda não determinaram a causa oficial da morte do açougueiro. E guardas florestais encontraram um sapo cururu de 2,7 quilos enquanto dirigiam pelo Parque Nacional Coway, em Queensland, na Austrália. As autoridades locais relataram que o anfíbio que tinha o comprimento de um braço humano pertencia a uma espécie invasora e foi sacrificado. Os sapos cururu foram levados para Queensland em 1935 para ajudar a controlar uma praga de besouros. A ação teve, no entanto, consequências devastadoras para outras espécies. Um sapo cururu desse tamanho come qualquer coisa que caiba em sua boca, e isso inclui insetos, répteis e pequenos mamíferos. O sapo gigante de 2,7 quilos, quase o peso de um bebê recém-nascido, pode quebrar o recorde de exemplar mais pesado já encontrado. A instituição descreveu-o como um monstro, e antecipou que seu corpo empalhado poderá ser levado para um museu da região. E se você chegou até aqui é porque gostou do vídeo, então por favor não saia sem deixar o seu gostei e se inscrever no canal, isso é muito importante para nós. Para mais vídeos incríveis como esse, basta entrar em nosso canal Fatos Rurais, lá tem mais de 300 conteúdos que você vai gostar também. Até o próximo vídeo, tchau tchau! 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 Tchau!